Geminiano, como é que tá o tubo pra você? Dinheiro, bom demais, projetos serão realizados, sorte com compra e venda de imóveis, bárbaro no teu trabalho, pra ter dinheiro, aumento, salarial e etc. Eu quero te dizer que é o melhor mês do ano pra você. Amor, a partir do dia 15, mil estará bárbaro, expansão na vida amorosa, chances de mil e uma relações novas na tua vida. Legal, hein? Saúde, em alta, porém, mantenha calma. Poderá rolar algum estrezinho aí com amizades no metade do mês. Números da sorte, 1, 21, 41, 57, 38, 19, banhinho de alecrim, o salmo é o salmo 17. Um abraço, querido. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL